Isso aqui é 2SCV pra caralho, peita! Já tem guerra hoje, um G3zão na mão, groc no coach Tem munição pra trocar vara a noite Quem vai ser louco de tentar feitar, nosso bonde vai partir Mas se botar o bebode nós vai arrancar, e se tentar subir nós vai fazer voltar E tem groc de roupa e varões a cá, e grita tudo dois quando nós dominar E tenta não pendurar, que a bala vai cantar Dropa do Tiriça, faz o Melissa voltar Se tentar subir, Melissa fica de exemplo Sabe que os Cria do urso são violentos E tenta não pendurar, que a bala vai cantar Dropa do Tiriça, faz o Melissa voltar Se tentar subir Melissa fica de exemplo Sabe que os Cria do urso são violentos Nós SV, RL até o fim, comando vermelhão É a tropa do Tiriça, porra São menor brabo, fortemente armado em busca Pra matar os três com vacilão Isso aqui é dois SCV pra caralho, peita! Os terceiros milita, não vão existir mais Pendura sempre, foi sentado no vermelho Pendular só teme a nossa gás Visão veio no rádio pra tropa partir pra pegar os alemão Tropa do marreta é bolada, colete, fuzil e muita munição Papo de duzentos homens, fuzil de no dedo é todo equipado Faixa preta, volta em prática, tudo aquilo que foi ensinado É, nós palmeia e atira, só dedo nervoso, só tinha o sertireiro Nós é especialista em executar os fusão dos terceiros Nós é o comando, a Vera, fusão do peixão Já era que a tropa avança e na tática de guerra Nós deixa um de cara no chão E muito ódio pra vingar, ajudaria que fizeram com nossos irmãos E utilizar, vem investindo pelo rio inteiro Pra defender nossas favelas E defender nossas menas de dinheiro No pendura tem baile, fica lotada a mulher do rio inteiro Os cria chamam atenção, quando usam de ouro, bolso com dinheiro De mochila nas costas, fuzil na bandoleira De prisão, treme e terra, faz quase virar peneira Preparado pra guerra, qualquer ocasião De traje da lacoste, deitar e rolar no chão De mochila nas costas, fuzil na bandoleira Porra, é a tropa do Tirissa, caralho Espeita, meu Eles tanto tentou, mas só que se arrasou Porque a tropa do Tirissa é ponta pro Caô Para o Tirão levou, os cria sustentou Porque aqui dentro do quadrado é só atirador Eles tanto tentou, mas só que se arrasou Porque a tropa do Marreta é só atirador Porque a tropa do Usa é só atirador O de Manaus, o Chapadão, é atirador O de Mozinho, o PQD, é atirador